Olha a filmagem da ponte, olha a casa do Baldia, olha aqui pra cima, ali a casa da mãe. A ponte caiu, filma a ponte, a ponte caiu, a ponte caiu, meu deus. Gente, a gente tá precisando de vassoura. De desinfetante, porque olha só como é que tá, não tem como a gente limpar nada. A gente tá precisando de socorro aqui de máquina pra poder tirar isso aqui. Não tem água, nem pra tomar banho. Olha lá como é que tá tudinho, pinicão. Ver se alguém aí socorre a gente, pelo amor de Deus. Cedeu, abriu uma cratera no meio da BR-290, bem aqui perto dos índios. Tá totalmente sem condições de ir pra Parque Adorado ou ir pra Porto Alegre. O que é que tá passando? O que é que tá passando? A casa quebrou, meu deus. O Cielo, olha na live que vai acabar de gravar a ponte e vai se virou. Um monte de espalha ali, olha. Um monte de espalha ali. Por que o? E esse aqui. Essa aqui. Esse aqui, parece um problema. Esse aqui. Esse aqui. R weiß. I too. Tchau, tchau. Tchau. Agora deu uma camada mesmo assim, mesmo assim. Tchau. 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 Sai! 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 Tá caindo! Sai! 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 Amém. Amém.